Eu estou em uma vaga temporária na casa do amigo meu, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Ele falou que eu posso ficar aqui até arranjar algo melhor, né? Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel. Atualmente eu estou morando aqui na cidade de Dublin, na Irlanda. Retornei, fiquei um tempo em Portugal, mas eu já morei aqui na Irlanda por 4 anos. E eu morava na casa do lado, meu. A casa é colada aqui no mesmo bairro. Então eu dei muita sorte, né? Quem tem amigo tem tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal eu trago dicas sobre viagem para você morar fora também. Conto um pouquinho das minhas experiências, trabalhos de delivery e muito mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui essa residência que é top. Confira comigo. Na entrada da casa já tem um quarto. Esse quarto aqui é do meu amigo. Não vou mostrar para vocês, né? Por questão de privacidade. No andar de cima também tem mais dois quartos e um banheiro. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a sala. Se liga no tamanho da sala. Confira. Aqui tem um dogzinho, ó. Né, bebê? Aqui é o cão de guarda. Aqui, ó, pessoal. Olha o tamanho dessa sala. Se liga. Começando aqui, ó, tem uma lareira. Como faz muito frio aqui na Irlanda, né? A maioria das casas tem lareira. Poltrona. Olha que legal aqui. Essa estante. Olha os instrumentos ali em cima. Aqui, ó, mesona para almoçar. Mesa de jantar. E aqui, ó, o tamanho dessa sala, pessoal. Se liga. Bem confortável. Ali tem outro dogzinho, o Nick, o Simba e o Nick. Dois terríveis, né? Parece fofinho, mas é terrível. Aqui, ó, pessoal. Se liga. Bem bonita a sala, né? Ali tem outra lareira também. Só que aquela ali está desativada. E entrando aqui, ó, tem a cozinha. Aqui é a cozinha bem equipada, confortável, espaçosa, né? Comparado às outras casas aqui da Irlanda, essa daqui dá de 10 a 0. Bem completa, todos os utensílios. E aqui, ó, engraçado que o fogão, ele é o fogo normal, né? De chamas. Igual do Brasil. Normalmente não é assim aqui na Irlanda. Então a cozinha aqui bem completa. Eu tenho o meu espaço, que é essa geladeira aqui. Aqui a minha geladeira. E aqui eles compartilham com as outras pessoas. Aqui tem a parte do armário também. A minha parte é essa. E essa daqui. Bem legal, né? Bem completinha aqui a cozinha. Agora vamos lá para outra parte aqui. E tem quintal também. Quintalzão lá fora. Aqui é onde os dogs ficam dormindo, né? Na noite. Na noite a gente deixa esse espaço aqui para eles e a parte ali de fora. Mas a gente também fecha essa porta, né? Na real. Aqui, ó. Esse espacinho para os cachorros. Aqui fora é o quintal. Mas primeiro eu vou mostrar que tem um banheiro, ó. A luz aqui na Irlanda, né? Sempre é fora do banheiro. Nunca é dentro do banheiro. E normalmente não tem tomada. Aqui é um banheirinho. Esse é o que eu utilizo. Bem completinho também. Com box ali. Tudo certinho. Bem ajeitado. Legal, né? O banheirinho é pequeno, mas é confortável. Bem ajeitado. Vamos fechar a porta aqui. Senão os cachorros, né? Já querem fazer bagunça. Aqui é o quintal. Quintalzinho top também. Para fazer uma festinha. Um churrasco bem espaçoso. E hoje está sozinho, ó. Diazão bonito. Aqui eles plantaram algumas coisas, ó. Bem bacana o quintal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu quarto. Licença aí, cachorrada. Esse daqui é o quarto que eu estou ficando. O quarto single, sozinho. Não é um quarto tão grande, mas é aconchegante. E coube todas as minhas coisas. Aqui é um armário onde eu guardo algumas coisas. Aqui tem as gavetas. Eu consigo colocar roupas. Aqui em cima eu deixo algumas outras coisas minhas, né? Ali os tênis, TVzinha. Aí aqui eu conectei o notebook com a TV, né? Para assistir um filme. Bem legal, né? O quarto. Esse quarto aqui, na real, ele foi feito, né? Quando o meu amigo veio aqui na casa, não tinha esse quarto. Aí esse quarto ele mandou fazer. Porque aqui, ó. Fazia parte da sala. Está vendo essa janela? Essa janela aqui era a continuação da sala. Aí ele pegou e aproveitou e fez um quarto, né? Bom, pô, pelo menos um quarto a mais agora. Porque imagine. Uma sala com esse espaço e mais aquele outro espaço lá que eu mostrei para vocês. Bem legal a casa, né, pessoal? Espaçosa, aconchegante, com dois cachorrinhos na casa. Que faz toda a diferença. É muito bom ter cachorro em casa. Mas, infelizmente, é uma vaga temporária. Depois eu vou ter que ir para outro lugar. E eu fiquei na casa aqui do lado duas semanas, né? Fiquei temporária também. E aí o meu amigo dessa casa, ele falou. Pô, meu, está tendo uma vaga lá em casa. Se você quiser ficar lá, temporário, sem pressa. Até você achar algo melhor. Algum quarto cinco, algum estúdio, né? Que é o que eu estou procurando. Cansei de dividir quarto, pessoal. Não quero mais. Mas a minha preferência mesmo era ficar sozinho. Sem dividir casa. Eu queria um estúdio. E eu queria, nessa localização, aqui próximo, né? Que é próximo ao centro da cidade. Não é tão distante. Mas é difícil. Há dificuldade para você encontrar moradia boa. Num precinho bacana. Aqui em Dublin, próximo do centro, é difícil. A maioria das pessoas estão pagando 600 euros para compartilhar o quarto, pessoal. Compartilhar o quarto com mais uma ou duas pessoas. 600 euros. O pessoal está passando as vagas. Está absurdo o valor. Está muito caro. Então, meu. Eu vou ficar aqui até eu encontrar um estúdio ou um quarto sozinho num preço melhor, acessível, né? Que não seja tão caro para mim nas condições atuais. Eu estou pagando, nessa vaga aqui, temporária, 750 euros por mês. Já incluso as contas, internet, produtos de limpeza e tudo mais. Então, está um valor acessível, um valor ok. Por enquanto, né? Que eu estou aqui próximo. Está bom, meu. Está bem bom esse valor. Mas é isso, né? É uma vaga temporária, infelizmente. Mas muito obrigado. Se você está assistindo o vídeo, meu parceiro, eu agradeço demais. Eu fico muito feliz. E é o que eu falei no início do vídeo. Quem tem amigo, tem tudo. Amizades como essa, eu quero levar para o resto da vida. E comentando um pouquinho ainda sobre essa casa, o banheiro aqui de baixo, ele é chuveiro elétrico. No andar de cima, é boiler. Explicando para quem não sabe, o boiler é muito comum nas casas aqui na Irlanda. Boiler funciona da seguinte maneira. Você liga o boiler para começar a esquentar a água. Normalmente, você espera na média de 20 a 30 minutos para você poder tomar banho, né? Porque aí, nesse período, vai esquentando a água. Aí, depois, você pode tomar banho. Pelo menos, aqui no andar de baixo, é chuveiro elétrico. Então, eu posso chegar, já tomar banho de boa. A água já vai estar quentinha. Essa é uma das diferenças das casas aqui na Irlanda comparado às casas do Brasil. Outras coisas, sim, que tem de diferente é a luz no banheiro, que é fora. E dentro do banheiro, normalmente, não tem tomada. O que mais é de diferente? Eu falei sobre o fogão. Normalmente, não é o fogão de chamas, né? O fogo mesmo. Normalmente, é aquele mais moderno. E outras coisas, sim, é praticamente igual. Claro que aqui também tem os aquecedores na casa, né? Apropriado para o frio aqui da Irlanda. Dentro das casas e dos estabelecimentos, sempre tem aquecedor, né? Porque lá fora pode estar o frio. Dentro dos lugares, vai estar quentinho. Então, essa é a casa que eu estou morando atualmente. No futuro, eu já vou estar em outro lugar. Aí eu mostro para vocês também. O que vocês acharam dessa vaga? Comenta aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos. E para você que está saindo do Brasil, seja para morar ou para turistar, crie uma conta na Wise. A Wise é a melhor plataforma para fazer transferências internacionais. para você mandar o dinheiro do Brasil para fora ou de fora para o Brasil, com taxas bem abaixo da do mercado e o dinheiro cair no mesmo dia. E você pode ter o cartão físico para fazer pagamentos em estabelecimentos. Eu vou deixar o link aí na descrição para você já criar a sua conta. E para você que está pesquisando passagens aéreas, pesquisa com a Voar Mais. Faça agora mesmo uma cotação. Vou deixar o link aí na descrição. Bike elétrica também, para você alugar aqui em Dublin, aluguel ou vendas de bike elétrica. É na eBike House. Eu vou deixar tudo aí na descrição. Seguro, viagem e muito mais. Dá uma conferida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, pessoal. E até a próxima. Fui!